Olá amigos e amigas, o homem não pode viver isolado. Lembre-se que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.